Oi meu doce, bora pra mais um dia de obra? Finalmente chegou o dia de começar a obra no meu quarto, né? Hoje é o dia disso aqui, ó. Dá tchau, dá tchau pra quem namora, ó. Tchau pra esse forro, vocês estão vendo aqui a altura, né? Ó, eu tenho 1,65m e ó a altura desse forro. E o telhado é bem mais alto, principalmente nessa parte aqui do quarto. E a gente tá perdendo todo esse espaço, então vamos remover esse forro. Mas não é esse o único motivo. Também eu preciso fazer um isolamento térmico nesse telhado, porque só isso aqui, meu amor, não aguenta frio de 2 graus do fundão não, tá? Não aguenta mesmo, porque eu sei que eu vivi o inverno aqui. Então bora botar a mão na massa. Ó, pra começar, eu já esvaziei o quarto, falta só tirar o colchão. Eu acho que esse tapete eu vou deixar aqui, porque aqui fica o meu fogão. Então vai cair poeira lá embaixo, né? E isso aqui em cima deve estar imundo. É, eu tirei tudo, as minhas roupas daqui e coloquei aqui no quarto da Ana. Ó, tá vendo? Tava arrumado, já tá bagunçado, ó. Mas é assim mesmo, eu tive que trazer tudo pra cá. Por quê, gente? É bem capaz que eu não consiga tirar tudo e limpar esse quarto, né? Então, eu vou dormir lá na sala e a gente vai fazendo isso aqui sem pressa, né? Fecha essa porta aqui e acabou. E o Juno tá aqui, tirando, ó, a lixanhada que tá aqui em cima do forro. Tem um monte de pedaços de XPS, inclusive vai ser esse mesmo produto que a gente vai usar pra isolar o telhado, que foi o que a gente usou pra isolar o quarto da Ana. Vocês estão vendo aí, ó, o quarto da Ana. Já tem isolamento no teto, falta só vir com forro bonitinho, né? E depois a gente vem fazendo as paredes. Mas aqui a gente já notou diferença no frio, né? O quarto da Ana já não é tão frio quanto o meu. E agora é isso, né? O Juno tá tirando aí, ó. Tem tanto lixo aí que misericórdia. Ó, isso aqui dá pra aproveitar. Madeira dá pra aproveitar. Ai, olha essas prateleiras. Isso aqui dá pra aproveitar. Tem também aqui, ó, XPS que sobrou. Esse isolamento também a gente vai aproveitar. Que sobrou do quarto da Ana, né? Mas aqui tem muito pedacinho que é lixo. Aí tem que ir tirando tudo. Aí depois já vai separando. E jogando fora. E dá bom aí, por favor. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, poeira que tá vindo ali. Depois eu vou jogar água nisso aqui tudo. Confesso que eu achei que estaria mais sujo, amor. Dois forros é sacanagem. Aí essas peças daqui vai sair tudo, né, moço? Só que é sacanagem chegar aqui e ter outro forro. Ó, quero ver tirar essas peças. O Júnior falou que vai ter que partir no meio porque elas estão... Ou parte no meio ou faz um buracão na parede, né? Mas e pra fechar depois? E como elas não estão muito boas, não vai dar pra talvez aproveitar ela inteira? Acho que é mais fácil partir. Júnior falou que é mais fácil partir no meio e tirar. Ó. Porque aí depois o forro eu vou fazer acompanhando o telhado aqui, vocês estão vendo? Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse serviço aqui tá porco. Ó só. O pessoal gosta de fazer aquele acabamento com a telha, mas olha só. Por isso que vazava. Agora não vaza mais porque a gente permeabilizou por cima. Mas isso aqui vazava tudo. Você pode ver que essa madeira não tá boa. Por quê? Recebeu muita água, ó. Essa aqui chega tá podre. Júnior vai ter que dar uma ajeitada nessas madeiras aqui. Porque aqui vazava, a água voltava aqui nesse trabalho aqui, ó. E molhava. As más línguas vão dizer que é espírito aqui, ó. Ó, senhor, tem um vídeo meu que eu postei que aparece a poeira assim, voando. Ai, a casa tá cheia de espírito. Aham. Tá doido? Tá doido? Aí depois a parede do banheiro ali tem que subir, né? Que eu vou fazer o banheiro mais alto. É, meu. Seu celular tá com a lanterna ligada lá, amor. Tá da lanterna. Você vai tirar aqui do banheiro também, amor? Vou tirar tudo. Então eu vou ter que esvaziar o banheiro aqui, ó. Tirar minhas coisas. Não, não. Tira ainda não? Não, amor. Tá tudo aqui. Não, mas aí depois, é... Vou tirar o de cima primeiro. Agora o mozão vai tirar esse pedaço aí, em cima do banheiro. Esse pedaço aqui do corredor a gente vai deixar. Vou tirar esse aqui não. Ó. Vai ficar um cantinho aí pra enfiar a treco. Não vou tirar não, porque senão eu vou ter que tirar tudinho até lá embaixo. E vai me dar muito trabalho. Aqui eu só vou restaurar. Vai ficar desse jeito mesmo aqui. Ó. Vocês veem a altura aqui, ó. Tá vendo? E ali é um pouquinho mais alto. Eu tenho 1,65m aí aqui, ó. Tá vendo? E por aqui tá esse caos aqui, ó. Eu acho que a gente vai encerrar. Trabalho grosso. Muita poeira faz mal. E o Júnior já tá cansado. E eu, por isso que eu tirei minhas coisas aqui, porque eu vou fechar esse quarto, minha filha. Eu vou lavar o banheiro só. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu pedi Júnior só pra cortar essa peça aqui, ó. Ele tá tentando aí. A Tico-Tico quebrou. A gente precisa, né amor, de ferramenta pra fazer as coisas. A Tico-Tico quebrou. Eu precisava cortar isso aqui, que aí eu vou lavar meu banheiro. Fecho essa porta aqui. E vou viver, filha. Deixa a bagunça aí. Depois, amanhã a gente parte as madeiras. E embala. Vamos encerrar o trabalho por hoje. Muito cansativo. Muita sujeira. A gente inalou muita coisa. Era pra ter usado máscara, mas ninguém consegue. Mas pronto. Meio dia. Já almoçamos. Já tomei o banho. Júnior também. E vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui. E aí eu joguei uma água aqui rapidinho, ó. No banheiro. Só pra gente poder usar. E limpei aqui a escada, né. Ali pra baixo. Mas a bagunça tá aqui, gente. Ó. Vai ficar aí, ó. A casa de amanhã que lute. Tchau, filha. E eu montei o acampamento aqui, ó. É aqui que eu vou dormir. Ó. O ventilador vai ser ligado ali. E eu vou dormir aqui, ó. Na sala. Né, Teozinho? E eu encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigada pela companhia. E até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.